O projeto do Código traz algumas novidades em relação aos crimes contra a ordem tributária e previdenciária. Então, a intenção do legislador foi criar mecanismo para descriminalizar algumas condutas ou facilitar o pagamento. Então, ele adotou uma política de descriminalização na intenção de buscar que se favoreça o pagamento dessas dívidas e não simplesmente a apuração dos crimes. Então, dentre as várias medidas, uma delas é a possibilidade de extinção de punibilidade, ou seja, o Estado não vai punir aqueles casos em que há o pagamento do débito até o recebimento da acusação pelo juiz. Há a possibilidade também de diminuição da pena se existir o pagamento até a sentença. Há a possibilidade também de suspensão do processo em caso de parcelamento da dívida ou também em caso de oferta de calção, que é uma novidade trazida pela legislação. Outra novidade trazida pela legislação, e aí foi mais uma atualização legislativa, porque já vigorava nos tribunais superiores esse entendimento. Ou seja, se a falsidade se exaure com o crime de fraude fiscal, essa falsidade é absolvida pelo crime de fraude fiscal. Ou seja, não há a punição de dois crimes, mas haverá apenas a punição do crime fim. Então, naqueles casos em que o crime meio, consistente em uma falsificação documental, para praticar um outro crime fim de fraude fiscal, esse crime fim é absolvido pelo crime meio, e isso foi reconhecido agora pela legislação. Legenda Adriana Zanotto